Doutor Gilmar, o senhor está falando aí da pirataria e fala do combate a essa pirataria e fala de mais de 30 mil mídias presas dentro de pouco tempo aí pela polícia civil ou pelas duas polícias. Por que a gente encontra muito constantemente na rua a pirataria como negócio e isso não é combatido ali diretamente por nenhuma das polícias? Não, mas é combatido. O que a gente verificou é que se você hoje anda por Uberlândia, você já não vê mais as bancas, você não vê nenhuma banquinha vendendo CD, DVD. Eles agora mudaram o modo, andam com a pasta e oferecendo de bar em bar, principalmente no período da noite. É, mas de bar em bar, onde tem uma viatura da polícia, seja civil ou militar, eles estão sendo presos. Doutor Gilmar, nós observamos um movimento diferente no Brasil agora no final do ano, foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. E a gente sabe do trabalho da polícia nos grandes centros que provoca um efeito cascata, normalmente. Aperta-se o bandido no grande centro e ele é em efeito cascata, vem de cidade em cidade para o interior. A Band mesmo já fez uma matéria com o Júlio Prado a respeito da rota caipira do tráfico que passa por aqui, pelo Triângulo Mineiro. Nós aqui seremos afetados por essa reação das forças policiais no estado do Rio de Janeiro? Bom, primeiro que eu fico muito satisfeito de você colocar aqui como rota, porque algumas pessoas insistem em dizer que o Berlândia é base. O Berlândia não é base, o Berlândia é rota. O que nós temos de informação é que o tráfico passa por aqui, mas aqui não é base. Agora, é importante ressaltar, é importante que o cidadão saiba o seguinte, Polícia Civil, Polícia Militar de Minas Gerais, do 9º Departamento, não só estão preparadas para evitar, para proteger a sociedade com relação a um eventual reflexo, um possível reflexo dessa ação no Rio de Janeiro, como você falou, como também para reagir a isso. Polícia Militar de Minas Gerais